Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim aqui trazer mais dicas, compartilhar mais dicas com vocês sobre cabelo. Eu li alguns comentários, ultimamente vocês me pediram para mostrar como é a minha rotina, como eu lavo meu cabelo, como eu condiciono, como eu faço minhas hidratações semanalmente. Então, eu vim aqui tentar explicar para vocês de uma forma rápida, porque vocês sabem que eu falo muito, mas eu quis mostrar para vocês a forma correta de lavar o cabelo cacheado, a forma que eu aprendi, porque tem sim uma maneira específica de lavar, de hidratar e de condicionar. Então, não é o que eu faço durante os 15 em 15 dias, que eu faço as minhas hidratações caseiras, mas é o que eu faço todas as vezes que eu lavo meu cabelo. Lavo, hidrato e condiciono, de uma forma rápida, mas que deixa o meu cabelo sempre bonito e que dá muito resultado para mim. Então, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e vamos lá! Tchau! 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 Tchau 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 T